Olha, as festas juninas já estão acontecendo por toda parte no Piauí. E festas juninas que se preze tem forró, quadrilha, comida típica e fogos de artifício. E é justamente aí que mora o perigo. Os fogos, sem dúvida, formam um bonito espetáculo, mas também podem causar muitos estragos. Eles deixam as festas juninas mais coloridas e para muitos também mais divertidas. Só que o manuseio dos fogos de artifício exige também certos cuidados. O que nem todos sabem é que a utilização deles também é restrita. Em Teresina, uma lei municipal de 2018 proíbe a queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos que tenham a participação de animais ou em áreas próximas onde eles se abrigam. Como reforça, Marcos Rolf, que além de gerente da Defesa Civil Municipal, também é bombeiro civil. Essa lei proíbe em todos os eventos de Teresina, em todas as áreas abertas, desde que tenha presença de idosos, crianças, pessoas especiais e principalmente os animais. Mas caso a empresa precise soltar um fogo desse, tem que registrar no Exército e pedir autorização da Defesa Civil Municipal. Isso vai verificar o local e dar a autorização para se a empresa for precisar soltar, devido inclusive ao período junino. Apesar das campanhas e alertas sobre os perigos de mexer com esse tipo de material, o número de internações e até mortes relacionadas à queima de fogos cresce consideravelmente no mês de junho. Esses produtos também podem provocar mutilações, atingir a retina, causando cegueira e até romper o tímpano, dependendo da intensidade do explosivo. Além dos fogos, soltar balões e montar fogueiras são práticas de risco. No ano passado, o Hospital de Urgência de Teresina recebeu 231 casos envolvendo queimaduras. Mas a direção da unidade já sabe, em junho, os casos de queimados aumentam, envolvendo principalmente crianças. Em relação ao período, ao resto do ano, a gente tem sempre um atendimento maior de adultos jovens. Mas no período junino, 50% dos atendimentos é de crianças. O diretor do hospital deixa um alerta para todos, principalmente para os pais e responsáveis. São feridas complexas, ou seja, requer um tempo prolongado de internação. Então, requer muitas vezes cirurgias reparativas, tamanho e gravidade. Então, um alerta à população, à comunidade, cuidado, cuidado dobrado nesse período. Principalmente as crianças. A recomendação durante o primeiro socorro à vítima é não medicá-la sem a supervisão de um profissional da saúde. Também é necessário acionar o SAMU e o Corpo de Bombeiros.